Música Essa onda pega Essa onda pega Quem é o cantor? Ah, que que é isso, meu irmão? 8h22 Nós iremos para o apoio cultural, mas antes eu quero passar pra você O site da Rádio Onda FM O volume tá muito alto aí, hein? Pelo amor de Deus, não satura tudo aí, cara Oi, tio Senhoras e senhores, o site da Rádio Onda FM é o www.radioondafm.com.br O WhatsApp é... Você já sabe Ô, cidadão, você sabe É 9... anota aí 999-31-2673 Eu vou repetir, pega a caneta aí, cara Aliás, não é a caneta azul, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais Pode ser a caneta azul, cara 999-31-2673 Olha a página da Rádio Onda FM no Facebook Página da Rádio Onda É... Ep tiens da Rádio Onda FM Ejecto Ah